Andorinha, Arafonga, Albatrosa, Arara, Azulão Linguadinho, Cacatua, Uriau, Fragata, Paizão Daí falta, Vico, Gelata, Cristaminho, Gavião Camatina, Caralho, da Serra, Curitiba, Juliá Daíra, Pomba, Sinhaço, Papagaio, Bisco, Virado Caldeiro, Pófalo Preto, Gaiucá, Cararara, Azulão Daíra, Pomba, Sinhaço, Papagaio, Bisco, Virado Caldeiro, Pófalo Preto, Gaiucá, Cararara Caldeiro, Pófalo Preto, Gaiucá, Cararara Saíra, poupa, apanhado Saudário, pãozão, preto Papagaio, pico, virado Caiu, cacará Saíra, poupa, apanhado Papagaio, pico, virado Palmeio, pãozão, preto Caiu, cacará Caiu, cacará Saíra, poupa, apanhado Papagaio, pico, virado Palmeio, pãozão, preto Caiu, cacará